Olá, meninas! Tô aqui agora pra mostrar a produção. Quem sabe essa semana acaba a Maratona Mil, né? Vou falar uma coisa, deixa o like. Tá. Como é que tá a produção de vocês? Como eu falei, eu tô querendo colocar minha produção de volta no lugar, né? Então, olha só o que eu produzi ontem. Tô no Rio, vocês percebem pela diferença da imagem, né? Então, tipo, sábado de manhã, foi ontem, meti o pé pro Rio, e tô aqui aproveitando pra matar a saudade, e pra produzir aqui o espaço maior, então fica melhor pra distribuir a minha produção. Então, vou mostrar pra vocês fazer o desfile de moda, que eu sei que vocês gostam. Eu aprendi uma nova técnica, vou passar pra vocês. Eu tava fazendo uma mistura de marrom com branco. Quando o marrom acabou, não, eu tava fazendo uma mistura de rosa com branco. Quando o rosa acabou, tipo, não tem igual na tinta que fica meio, ai, não dá mais pra usar, eu peguei e fiz uma misturinha e usei, achei uma terceira modalidade de cor. Então, eu tava nessa produção aqui, misturei essa cor com essa, deu essa aqui, então eu fiz uma nova modalidade de cor, fiz um modelo diferente, e nisso, eu fiz isso no azul. Vocês viram produzir o azul, né? Ai, quando tava no finalzinho, eu misturei, cadê? Misturei e fiz esse modelinho aqui. E o marrom não, o marrom simplesmente eu peguei e misturei aquele marrom escuro com branco, deu essa cor aí. E agora, gente, eu descobri que a gente pode ter, tipo, é, porque eu não vou perder tempo mostrando isso pra vocês, eu faço vários modelos com uma cor só. Pra fora, pra dentro, branco pra fora, branco pra dentro. Como o amarelo aqui, eu peguei o amarelo, fiz o amarelo puro, depois eu fiz o amarelo mesclado, vou mostrar pra vocês o amarelo mesclado. Passar devagar. Esqueceu, Calani? Tá vendo? Amarelo mesclado. Eu comecei com o rosa, porque o rosa vem demais, esqueci minha cor vermelha, que droga. Então, depois de fazer vários modelos em rosa, eu fiz essa cor aqui. Ficou show, né, gente? Mas esse vídeo não é só pra isso, não. Aqui meu filho tá brincando com o priminho. Gente, eu acho muito importante, é uma coisa que eu falo pra minha filha e falo pra vocês agora. A amizade da infância é que fica pra vida toda. Então, eu acho muito importante as crianças brincarem. Tô tentando montar um esquema de gravação pra vocês, porque eu vou aproveitar e ensinar vocês a fazerem esse modelo aqui. Tão vendo esse modelo? Esse modelo, ele começa assim. Então, eu vou fazer pra vocês essa parte aqui. Vou fazer aqui, ó. Vou tentar fazer de uma maneira que vocês enxerguem. Ó, tô usando aqui esse pincel. Então, vamos lá. É coral com branco. Você vai pegar o coral com branco e vai fazer, ó. Um, dois, Mãe, bota aqui. Três. A tinta, só um minutinho, filha. Depois eu não bota. Deixa eu terminar a gravação. Por favor. Deixa eu segurar ele pra você. Depois eu termino de botar. Aí, o que acontece, gente? A tinta já não tá na mesma cor, porque ela tá secando. Esqueci meu gel batizador. Então, a gente vai trabalhando com o que tem. Depois que fez isso, ó, vou fazer de novo. Faz ondinha. Faz ondinha. Faz ondinha. Gente, esse modelo vende muito. Porque depois que você pega, faz isso, vou tirar. Agora, você vai pegar... Cadê esse? Ah, tá aqui. Agora, depois que secar, você vai pegar e vai fazer por dentro. Coral com branco. Você vai fazer a pétala agora mais pra dentro, ó. Vocês viram? Fica com a mão em cima, né? A posição do telefone. É uma gravação modelo antigo, ó. Então, pra cá, pra cá, e pra cá. A internet aqui, ela carrega mais rápido. Então, eu tô gravando, sem ser ao vivo. Mas na hora de botar pra carregar, ela carrega em dois minutos. Mesmo que seja dez minutos, carrega muito rápido. Então, eu já mostrei isso pra vocês. E aí, gente, tá muito na moda colocar pedrinha. Tô divulgando minhas pedrinhas. Vocês podem comprar um kit miolo. Tipo, compra trinta saquinhos, sessenta reais, prete grátis. E fala, Adri, eu só quero kit miolo. Aí, no kit miolo, vai ir pra vocês o... Os domes, várias cores. Os estrais, várias cores. Né? Tô pra buscar margarida. Aí, vai margarida. E aí, vocês têm como botar pedrinha. Ó. Como é que ficou show? Tem como botar pedrinha no trabalho de vocês. Esse vídeo é compacto. Então, dentro do vídeo compacto, eu vou ensinar pra vocês o modelo que eu fiquei de ensinar na live. Né? Vou abrir aqui. E vou falar que vocês podem fazer de várias maneiras. Mas uma cesta que eu peguei é o seguinte. Você vem daqui pra cima. Daqui pra cima. Pra não errar, você vai pegar isso e fazer várias vezes. Tu vai fazer em tudo. Tô tremendo, né, gente? Tem que ser uma coisa sem tremer, né? É por causa da posição que ficou a mão. Daqui pra cá, daqui pra cá. Daqui pra cá, daqui pra cá. Já secou. Então, eu posso vir aqui, ó. Eu gosto de fazer de cabeça pra baixo essa parte. Fazer assim, ó. Aqui mesmo eu faço a folhinha. O modelo tá pronto. Pode vir botar três pontinhos. Ensinei a fazer o modelo, gente. Rapidinho, hein? Esse modelo é muito rápido. Principalmente se você não encher a cartela toda com ele. Você vai pegar e vai fazer renda. Viram? Gostaram? Show, né? Ah, André, mas como é que faz essa parte de cima? Gente, você inventa o seu jeito de fazer essa parte de cima. eu deixei separado aqui o negócio pra fazer. Só que eu tô achando o vídeo muito longo e eu acho que eu vou parar por aqui. Tá bom? Mas com um incremento. Eu vou pegar uma cartela aqui e vou só fazer a sujeirinha. Gente, esse modelo aí é uma sujeirinha que eu faço. Eu venho com o pincel de fazer folha e faço uma sujeirinha em cima, uma maior, ó. e uma sujeirinha embaixo, menor. Você pode pegar e também fazer o seguinte. Fazer assim, ó. Assim, assim. Peraí, gente. Vou dar pausa. Ó, mãe, vida de mãe é difícil. Então, aí a minha quase sobrinha, né? Porque, na verdade, ela é nora da minha cunhada atrás do filhinho. Ó, eu fiz o desenho e não mostrei. Vocês podem fazer várias formas de desenho. Meus vídeos, Gabi, é tudo assim, com barulho, com som, com TTT. E quem é mãe vê os vídeos que eu tô gravando, quem é mãe vê os vídeos sabe que a vida é assim, cara. Entendeu? Não estressa, não. Aí, tá bom. Você pode pegar e fazer vários modelinhos assim. Assim. Você pode fazer rosinha, mas o segredo desse modelo, gente, nem foi revelado aqui. Porque esse modelo, ele tem uma coisa bem legal que é esse cruzamento aqui que eu não faço. Ó, ele tem esse cruzamento na lateral onde você pode pegar e botar uma pedrinha também. Eu não faço esse cruzamento, mas eu posso fazer no dedão, né? Então, gente, ó, vou me despedindo. Beijinho pra vocês. Caneta de contorno, estamos aí. Bases, estamos aí. carimbos, estamos aí. Cartão, estamos aí. E o que mais vocês precisarem que não tiver na sua cidade. Eu digo pra vocês, meus preços realmente não são compatíveis com o que eu acho na loja. Eu procuro tirar 30, 40% de lucro em cima daquilo que eu vendo. Mas uma coisa é certa. É muito útil pra aquela pessoa que mora numa cidadezinha onde não tem nada, quer vender adesivo, ela vai bombar nas vendas dos adesivos, então ela vai comprar, vai investir, mas ela vai ter um ganho. te juro, gente, de mais de 500%. Como, por exemplo, a base que eu vendo a 20 reais. Dá pra fazer mais de 15 vidrinhos de base. Quando tu compra base aí na sua cidade de 3 reais, multiplica por 15. Então, 20 reais é lucro, né? E fora que se você tiver que viajar pra bem distante, só o dinheiro da passagem, comprou comigo, você já está feliz. Sete dias pra chegar, né? Então, um bom domingo pra vocês e até amanhã. Ah, vamos lembrar que ali tem 60 adesivos. Então, na Maratona Mil, eu tô caminhando já pra 500, tá bom, gente? Beijo pra vocês.